Olá, Minuto AMM no ar. A Escola Judiciária Eleitoral do TRMG, em parceria com a AMM, promove a segunda edição do projeto Antes do Voto 2024, na próxima semana, em Juiz de Fora, no dia 12. A terceira edição será no fim do mês, em Governador Valadares, no dia 26. No público-alvo do projeto estão candidatos em potencial, membros de partidos políticos, advogados especializados, contadores e técnicos de contabilidade, assessores de imprensa e jornalistas, policiais civis e militares e pessoas diretamente envolvidas nas campanhas eleitorais. Informações e inscrições no nosso portal. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil.